Olá, hoje eu vim trazer para vocês um novo estudo publicado na Journal of Biogiography, que revela descobertas surpreendentes sobre a vida nas montanhas. Esse estudo é uma parceria de diferentes instituições de pesquisa e ensino e contou com a participação de cinco pesquisadores que se uniram para um grande desafio. Os cientistas sempre se perguntaram por que a quantidade de espécies de plantas e animais varia ao longo de um gradiente de elevação, ou seja, à medida que subimos uma montanha. Parece que agora estamos mais perto de desvendar esse mistério. Essa pesquisa analisou centenas de estudos feitos em montanhas distribuídas ao longo de todo o globo para examinar como a biodiversidade, ou seja, a riqueza de plantas e animais, muda à medida que a montanha fica mais alta e à medida que mais amostras são feitas. Os resultados demonstram que essa relação entre elevação e biodiversidade é bem complexa e não existe um padrão único que se aplique a todas as montanhas e todas as espécies. Os resultados mostram também que para a maioria das montanhas estudadas, a biodiversidade diminui conforme subimos a montanha. Outro padrão muito comum encontrado é que a biodiversidade aumenta até certo ponto e depois diminui, nesse caso especialmente para montanhas muito altas. Porém, a grande novidade desse estudo é que a forma como a biodiversidade é amostrada importa. Quanto mais amostras são coletadas ao longo da montanha, melhor entendemos a relação entre elevação e biodiversidade. Além disso, estudos com montanhas mais bem amostradas são os mais confiáveis para compreendermos a importância desses ambientes para a vida na Terra. Esse estudo avança nosso entendimento e sugere que quanto maior a montanha, mais esforço de pesquisa devemos fazer para, assim, conseguir conhecer e conservar a elevada biodiversidade desses ambientes. Montanhas são lugares especiais, com muitas espécies únicas, que precisam ser protegidas. Com essas informações, podemos contribuir para a conservação da biodiversidade das montanhas em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto